Não é um evento de grandes proporções, esse é um evento pequeno, a Copa América é um evento pequeno, com um número pequeno de pessoas e não é uma Olimpíada, não é uma Olimpíada. Então, os protocolos que foram apresentados ao Ministério da Saúde são protocolos seguros, que permitem dizer que se aquele protocolo for cumprido, não teremos riscos adicionais para os jogadores que participam dessa competição. Essa é a opinião do Ministério da Saúde. Olimpíada